E aí galerinha, beleza? Então aí no vídeo de hoje, vem falar aí que eu já passei o Gol, aquele Gol G3 que eu fiz o vídeo Eu já vendi ele, vendi aí até por um preço bacana aí Vendi na FIPE dele, então tranquilo, não ia vender Mas apareceu aí a oportunidade de vender o carro Ficou na minha família mesmo, vendi pros parentes Então tá beleza, só que eu vou, na verdade eu tô vendo aí um carro pra me comprar Eu não sei ainda que carro que eu vou comprar, andei dando algumas pesquisadas Tava com vontade de comprar o Vectra antigo, achei um automático aí por um preço bacana Eu quero um carro até 10 mil reais pra mim poder comprar o carrinho antigo De preferência aí um carro bom, porque não me deu problema Porque eu passei o meu Gol G3, ele não me deu muito problema Mesmo sendo 16 válvulas aí, não me dava problema Então achei um também, 2.0, 16 válvulas automático Antiguinho, até porque minha mulher não sabe dirigir carro com câmbio manual Então procura um automático Não sei que ideias que vocês podem me dar aí, que carro que eu posso estar comprando Mas se vocês puderem me dar alguma dica aí, eu tava pensando em pegar o Vectra O Vectra é antiguinho, já tem um Vectra e não me arrependo de ter comprado Mesmo sendo 2.4, um carro muito bom Bebe um pouquinho, mas venço a abastecer ele Então se vocês puderem me dar uma ideia E o Gol G3 aí se foi Eu não ia vender ele, até porque tinha me arrependido de vender Porque não tava conseguindo pegar o valor que eu gostaria Comprei por um determinado valor aí, nele Fiz algumas revisões, manutenções E algumas outras coisas, mas não consegui pegar o valor que eu queria Sempre abaixo, abaixo Não queria me dar aí no dinheiro Sempre queria me dar alguma outra coisa aí Como eu mencionei no vídeo que eu fiz Opinião aí do Gol G3 Só que eu preciso de outro carro, tá? Porque tem uma família E esses dias eu precisei de uma Vectra aí Tava muito frio, muito frio aqui no Paraná E eu abastei esse carro no álcool aí Não quis pegar E faltou um outro aí até pra mim sair Né Mas é Isso aí então Vou tá vendo um outro carro aí Tava vendo um LX Mas eu pretendo pegar um outro carrinho bacana hein Não Gol, quero um mais completinho Já vi vários carros aí completos aí Por um preço bem conto no mercado Então aí se vocês puderem me dar alguma dica aí Que carro que eu posso tá pegando Até eu vou comprar uma carretinha pra me engatar atrás dele Pra mim poder puxar algumas coisas Como eu moro no interior aqui Tem chacra da minha família que mora aqui Então sempre puxo uma lenha Alguma outra coisa Até Milho aí, ração pras galinhas E eu preciso aí De uma carretinha também Não queria pegar um carro aberto Até porque eu tenho família Como eu já mencionei Então é isso aí galera O Gol aí X3 já se foi Vendi pra minha família Pra família da minha mulher na verdade Elas gostaram bastante do carro O carro sempre muito bem cuidado Então é só vim comentar aí Que eu já passei O Gol G3 aí Na verdade eu tava até parando De fazer vídeos aí Tá meio desanimado Nem ia mais gravar aí pro YouTube Até porque tem poucas visualizações Poucos inscritos É lógico que eu não ganho nada Não ganho nenhum dinheiro Uns centavos aí Com o YouTube É só pra repassar algumas informações Algum conhecimento aí Mas eu voltei aí Pensei eu vou fabricar um vídeo Até porque Eu tenho uma lista aqui De anotações Que né Muitas ideias Que fluem na cabeça E como diz o editor O artista morre Mas A comédia não As ideias não Então aí resolvi fazer esse vídeo Vou dar prosseguimento Hoje o dia é grande Eu vou gravar vários vídeos É Tentar recuperar esse tempo aí Que eu perdi Umas três semanas Sem fabricar nenhum Só ia marcando minhas ideias aí Mas então é isso aí galerinha Se inscrevam no canal Ative a notificação Pra estar recebendo mais vídeos aí E até mais Deixa aquele joinha E a gente volta aí Nos próximos vídeos Tchau, tchau galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.